Chuva, 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 muita chuva e eu vi aqui na colina Santo Antônio a chuva começando assim por volta de seis, seis e pouco da manhã e não parou mais chuva muito forte principalmente nesse horário seis e pouco a chuva castigando demais a nossa cidade coisa muito complicada chuva sem parar e a coisa vai complicando sempre, sempre desde esse momento as nossas equipes acompanharam e estão acompanhando a situação dramática em vários pontos da nossa capital um caos, caos em muitas áreas então vamos direto priorizando vamos para a sala de redação as informações sobre a chuva em Aracaju e haja chuva Sara Medeiros será que segue também eu suponho até o final de semana todo em Sara Sérgio estava até dando olhada na previsão do tempo preparando né para logo mais a noite nesse sábado até que o tempo vai ficar um pouco firme dá uma trégua tem possibilidade de chuva sim mas uma chuva passageira uma chuva mais rápida mas no domingo Sérgio volta a chover e volta a chover moderada a intensa viu Sérgio essa chuva então é bom a gente já ficar né alerta aí né para o fim de semana o sábado dá uma pequena trégua tem possibilidade de chuva passageira chuva rápida mas no domingo a previsão realmente é de chuva e vamos falar dos transtornos dessa manhã na capital principalmente na zona norte na região central da capital a gente recebeu muitos vídeos de telespectadores Sérgio que realmente foi difícil sair de casa chegar ao trabalho é e fazer suas atividades na manhã dessa sexta-feira vamos começar com o vídeo que a gente recebeu da avenida Euclides Figueiredo olha a situação hoje pela manhã vamos soltar esse vídeo é tão certo que ele tá que ele não fez mas foi saúde é um dia aí foi filho de Muniz e queria fazer de novo né e já sabe a obra é bem feita que ele fez aí parabéns ao prefeito e a de volta de Mogueira né é isso mais mesmo olha Sérgio a gente fica impressionado até com viu um motociclista logo atrás do caminhão a coragem desse motociclista viu e a avenida Euclides Figueiredo é uma avenida muito complicada né por conta desses alagamentos a gente achava que tinha resolvido o problema mas hoje né infelizmente essa situação a gente também tem vídeos né de um homem de um carro sendo arrastado nessa mesma região é são imagens impressionantes da força da água né Sérgio olha aí esse homem ele precisou inclusive ser resgatado pelo corpo de bombeiros isso aí é na avenida Simeão Sobral situação bem complicada desse senhor aí a gente tem relatos que ele ficou cerca de 30 minutos nessa situação imagine Sérgio o desespero desse rapaz mas a gente tem que o final foi feliz ele conseguiu aí o corpo de bombeiros chegou aí no local com uma corda ele conseguiu ser retirado daí graças a Deus bem o carro continuou aí enguiçado a gente também tem vídeo Sérgio do loteamento Beira Rio lá aí a gente tá vendo na avenida Ayrton Teles né e agora a gente tem um vídeo lá do loteamento Beira Rio no conjunto Fernando Collo em Nossa Senhora do Socorro olha a situação da casa aí da moradora tá errado aí ó agora já era já perdi meu sofá a água já chegou até o banheiro e no quarto o guarda-roupa já tá embaixo dele já tá topando no fundo voltando aqui pra capital Sérgio também muitos transtornos ali na avenida Carlos Firpo bem complicado o trânsito naquela região alagamento muito grande vamos ver essas imagens também Sérgio inclusive essas imagens eu que filmei quando tava tentando chegar aqui na televisão passei mais de duas horas tentando uma forma porque todos os caminhos que eu tentava encontrava nessa situação foram duas horas realmente assim de desespero presa em engarrafamentos né tentava um outro local tentava tentava essa avenida Carlos Firpo pra pegar aí a João Ribeiro não conseguia carros enguiçados pessoas que desciam dos ônibus né tentando chegar no trabalho nessa situação bastante crítica e isso foi durante toda a manhã e uma coisa que eu observei Sérgio que eu senti muita falta foi de agentes de trânsito nas avenidas para orientar justamente o trânsito porque foram várias avenidas que eu tentei acessar e que eu ficava presa durante 20, 30 minutos e quando chegava próximo achando que ia passar me deparava com os pontos de alagamento se lá no início tivesse um agente de trânsito já orientando olha não pega essa via porque tá complicado evitava muito desses engarrafamentos e desses transtornos a gente tá vendo agora aí a avenida Simeão Sobral outra avenida também que eu tentei acessar e não consegui pra chegar aqui hoje pela manhã pra trabalhar porque não tinha condições nenhuma olha aí as pessoas caminhando com a água batendo na canela mesmo próximo ao joelho vi carros aí enguiçados já com água olha o rapaz de bicicleta aí a situação essa pessoa que tá filmando ela tá dentro de um ônibus alto né por isso conseguiu passar mas até os ônibus em certo momento já não tava mais tentando passar Siqueira Campos também muito transtorno muitos pontos de alagamento no bairro Siqueira Campos as pessoas enfrentando engarrafamentos longos né tendo muito tempo perdido no trânsito a gente vai agora pra aqui pro centro novamente pra rua Arauá a gente também recebeu imagens de transtornos na rua Arauá além do bairro Siqueira Campos vamos pra rua Arauá aí agora olha os carros estacionados já com pneu aí meio que encoberto pela metade muito complicado viu Sérgio além da rua Arauá a gente também tem registro da ponte Aracaju Barra um engarrafamento quilométrico das pessoas que estavam saindo da Barra e vindo pra capital olha a situação as pessoas perderam aí cerca de uma hora Sérgio até porque isso aí é reflexo da avenida da Simeão Sobral que estava completamente alagada e faz todo esse engarrafamento no entorno as pessoas levando aí cerca de uma hora essa foi a informação dos telespectadores a gente também tem volta pra avenida Ayrton Teles com as imagens da avenida Ayrton Teles agora vamos voltar pra avenida Ayrton Teles porque também tem uma imagem de um carro lá enguiçado por pouco não sendo arrastado pela força da água vamos ver esse também olha só situação de Aracaju olha o carro caminhando como ele está olha as casas você não consegue nem distinguir Sérgio o que é asfalto e o que é o canal olha que verdadeiro perigo olha que perigo um pedestre por exemplo que tenta se arriscar numa situação dessa o perigo que ele não corre de cair dentro do canal é uma situação bem preocupante toda vez que chove essa mesma situação chove um pouco mais intenso na capital infelizmente é isso pra encerrar a gente também recebeu um vídeo da avenida Maracaju outro ponto aqui da zona norte também que ficou bastante complicado olha a situação da avenida Maracaju olha o trator passando lá do outro lado carro alto grande a situação olha a situação Sérgio esses motoristas eles tem que ter muita paciência tem que ter muita coragem pra enfrentar um alagamento dessa natureza porque o risco de enguiçar o carro aí no meio do caminho é realmente grande olha aí a pedestre com dificuldade saindo do terminal situação complicada na manhã dessa sexta-feira aqui na capital sergipana Sérgio nós vamos repercutir todas essas informações relacionadas à chuva durante toda a nossa programação jornalística